MÚSICA MÚSICA Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo, não é? Vou posicionar aqui a câmera. Sim. Hoje é domingo, hoje é dia 25 de fevereiro. Daqui a quatro dias, umas acabam. Há umas, mas sempre foi umas mais pequenininhas. Este ano é de 29, mas também há anos que é de 28. Como a gente tudo sabe, não é? O dia, parece que vamos ter aí alguma chuvica, porque está pingalhando. A gente diz aqui pingalhando, está chuviscando, sabe? E vamos ver se realmente esse dia, se vai ficar assim ou se vai abrir algum sol. Eu estive frio essa noite. Eu acho o tempo que está fresquinho também. Apesar de estar assim de t-shirt, mas está fresquinho. Sabem? E então, como eu vim terminar, eu não vesti casaco. Levantei-me bem sedém. Já estive a fazer as minhas cozinhas como eu gostei. Levante roupa, estive lavando o chão da casa de banho, limpando a cozenha, assim o chão. Sempre fica assim durante o fim da tarde. As crianças, venica aqui, venica ali. Já estive limpando o chão. Enfim, fazendo aqui algumas cozenhas. Como todas nós fazemos, que somos dunas de casa, não é? É assim mesmo. Vamos tomar aqui um cafezinho. O café vai ser um cappuccino. Como vocês sabem, eu tenho ali. Só bebi três cappuccinos da Carcachote. E eu tenho que também ir bebendo para não desperdiçar, não é? O cappuccino tem bastante espelhinhas. Esse cappuccino é só a Cacelete. Ponho aquela carteirinha. Não ponho assim o coordenado, porque eu acho que hoje é doce, sim. E então, fica assim. Está bem quente. Já fiz aqui há pouco de dentro. Claro que gosto é acaçar bem o leite. Por isso, eu também dei aqui um tempinho. Até ficar mais ou menos a modo de beber. Portanto, a nossa saúde, a saúde da gente todos. Ah, muito bom. Hoje, como eu costumava dizer, o dia da família, não é? Há o dia em que a gente faz as coisinhas melhores da semana, para se reunir todos. Filhos, filhos, netos, tios, tias, primos, sogras, mães, pais, sei lá, a família em si. Durante a semana está toda a tarefada e ao fim e ao cabo, aos domingos, que a gente se lembra mais, não é? Enfim, eu queria dar aqui uma notícia triste a vocês. Vocês lembrem-se de, mais ou menos, aqui há três dias atrás, ter pedido oração pela mãe da nossa amiga aqui do canal. Pois a mãe veio a falecer ontem. Ou que, pronto, é sempre com um grão de pesar que a gente fala nesses assuntos, porque quem tem mãe sabe como é que custa, não é? Também, ela perdeu o pai há um ano e tal. Enfim, custa bem-te. Também perdi o meu com 14 anos. Perdi a minha avó 11 meses antes, a mãe do meu pai. Depois perdi o meu pai. Depois, ali, a dois anos, perdi a minha outra avó. E, assim vai. Minha mãe também já está lá. E, meu avô, os meus dois avós. Só conheciam. Infelizmente, é assim, não é? Nós estamos por cá, só de passagem. E, é o que eu digo, a gente tem que aproveitar os familiares. Porque as pessoas não durem para sempre. E, é nesses dias, assim, que vêm os remorsos. Que vêm coisas que a gente devia estar e não estava. Coisas, sabe? Aquelas coisas que batem todos os dias. Mas, quando chega aos dias que as pessoas partem, é dias mais dolorosos. Já dei os meus sentimentos à nossa amiga aqui do canal. O que é sempre triste. Mas, a vida continua. É triste dizer assim. Eu sei que quem está, assim, de luto. É muito triste quando a gente diz que a vida continua. Parece injusto até, sabem? Parece nada delicado até da parte das pessoas dizer isso. Porque, é muito difícil. São momentos muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis. Mas, a gente não pode fazer nada, não é? Enfim, minhas amigas. Ontem, a nossa amiga deu-me o recado pelo Messenger. A dizer-lhe que agradecia tantas orações que fizeram por ela. Assim, pela mãe. Mas, pronto. Enfim. Passando à frente aqui, minhas amigas. Ainda tenho arroz, até, tem bifens. E, o que eu vou fazer hoje é, vai-se aproveitar também o peixinho. Vai-se aproveitar os bifens. Eu vou usar um macarrãozinho no fusilho. E, vão comer com uns bifens. Enfim. Eu corto os bifens aos quadradinhos. Depois da massa estar cozida, é só juntar. E, está feito. Tenho a seladinha também de ontem. Há de se fazer depois uma sopenha. E, está tudo bem. Não é que é mesmo assim. Levando assim um dia de cada vez. Amanhã, há de ser melhor. E, pronto, minhas amigas. Não vim para estar mais. Vamos aqui para o nosso evangelho diário. Nosso amigo e o nosso conselheiro de todos os dias. O nosso evangelho está em São Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os sós à parte, em um monte alto e transfigureu-se diante deles. As suas vestes. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma branquura, tal que nenhum levadeiro sobre a terra as poderia tomar tão brancas. Depois, apareceu-lhe-lhes Elias com Moisés, que estavam a falar com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Rabi, que bom a nós estarmos aqui. Façamos três tandas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atónitos de medo. E formou-se uma nuvem que o descobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho muito amado. Eu vi-o. Olhando logo à volta de si, não viram mais ninguém com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenei-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Observaram esta ordem, mas perguntavam-se o que queria dizer quando tivesse, quando tivesse, quando tivesse ressuscitado dos mortos. Eles ficaram sem perceber aquilo que Jesus queria dizer com isso. E diz assim aqui. Querido Jesus, que sorte a de Pedro, Tiago e João por poderem ter assistido à tua transfiguração. Que sorte a minha por poder também sentir-me mais perto de ti. Sempre que estou em oração, peço-te, hoje, Jesus, que me ajudes a nunca deixar de te procurar ao longo dos meus dias. Que a minha oração seja sempre generosa, confiante e sincera, para que encontre em ti a felicidade e a alegria de me saber, Filho de Deus. Ou seja, aqui... Foi muito bom, Pedro, Tiago e João, ter assistido à transfiguração de Jesus. Sabe, foi mesmo uma sorte que eles tinham. Não, eu não digo sorte, não quero dizer esta palavra, mas... Foi mesmo uma coisa muito especial. Foi um momento muito marcante na vida deles. Sabe, quando aquela coisa que a gente está a viver em algum assunto e alguma coisa marca a vossa vida foi mesmo, foi mesmo um momento bem marcante na vida deles. E nós também podemos ter essa sorte. Nós podemos ter este sentimento se a gente também fizer parte. Se nos momentos que a gente passa, nos momentos mais difíceis, de alguma forma nós andarmos, pedirmos orações a Jesus, não é? Pedirmos que tudo se simplifique, que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus abençoe a nossa casa, abençoe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos trabalhos, as pessoas para quem tem carros, que abençoe o carro, seja lá o que tiver. Enfim, o vosso negócio, para que é que a gente pede essas bênçãos? Para que é que a gente pede essas orações? Para que Jesus entre, para que Jesus agiremos a suportar o dia-a-dia, a suportar as tentações, provações, a suportar, sei lá, tantas batalhas que a gente tem todos os dias. Não estamos batalhas para aquelas pessoas que, às vezes, são mais acomodadas, e não digo assim preguiçosas, mas pessoas que são mais acomodadas e não têm, às vezes, paciência para fazer tais coisas. São batalhas para elas. É uma batalha diária a arrumar o almar. É uma batalha diária a fazer algo. É sempre uma batalha. É sempre muito gostoso a pessoa fazer algo. As pessoas não têm aquela paciência para fazer alguma coisa. E muito menos quando as coisas correm mais. É quando correm menos bem. Mas a vida é sempre. A vida é feita de artes e baixos. A gente não pode ter sempre uma vida gloriosa. Não podemos estar sempre no cume do pico da montanha e estar sempre sol. Há dias chevosos. Há dias de frio. Há dias escuros. Há dias claros. Há dias de sol. Sabem? Por isso, a gente tem que andar sempre em oração. A gente está a andar sempre com Jesus na nossa frente. Com Jesus na nossa casa. A gente tem que pedir e entregar a Ele aos pés do Senhor. Alguns momentos menos bons da nossa vida. Para que Ele nos ajude a suportar. Não é? Que a gente somos guerreiros. A gente guerreia com a vida. Assim, entre aspas, não é? Mas com certos momentos. Certas desilusões. Certos desânimos que a gente tem na vida. E faz com que a gente, às vezes, fique embaixo. Não pense. Sabem? E, às vezes, faz com que a gente até pode magoar. Até algumas pessoas com o que a gente fala. Porque a gente não está raciocinando direito. A gente não está, sei lá, estão tão desanimadas. Estão desapontadas. Estão desiludidas. Que a pessoa mergulha naquela escuridão. E, dali, não houve a maneira de sair. E, depois, acaba por se enrolar ainda mais. E aqui diz que nós temos que sentir que temos sorte por estarmos vivos. Por isso é que tenho que se agradecer todos os dias. Por agradecer, Senhor. Estou grata. Eu grato por estar vivo. Por ter este fulgo de vida. Ter mais esta oportunidade de estar vivo. De fazer as coisinhas que têm que ser feitas. De podermos, mais uma vez, pedir para que Ele abençoe a vossa casa. Para que Ele cubra a vossa casa com o seu malte. Para que Ele nos livre de todos os males. Livre das pessoas que não nos querem. Bem, sabem? E que nos ajude a levar um dia de cada vez. Vamos lá aqui para a nossa mensagem de hoje. Que está em Carta aos Hebreus 12, 3. Ensino-te a disciplina da preservarança. A tua viagem é uma longa subida. Que é a nossa vida. Aqui, a gente vai ler assim. A nossa vida é uma longa subida. Que, por vezes, te parece não ter fim. Ao olhares para trás, Tu vês tempos de descontração, Revigoramente. Mas, ao olhares para a frente, Só vejo a subida. Não avistas o clima da montanha. Sei que te é muito difícil continuar Dia após dia. E é por isso que te digo Não desfaleças, nem percas o ânimo. Ou seja, Nós, às vezes, Vamos num caminho Em que nós Parece que é só problemas que estamos à frente. Parece que dia após dia Parece outra coisa. Mas, a gente, quando olha para trás, A gente vê momentos de prazer. A gente vê momentos dali, Da praias. Coisas de festas. Coisas que as pessoas têm Que não dão valor ao fim e ao cabo. É preciso passar por várias coisas, Por várias situações Para dar valor ao que teve. E não sempre aproveitar. Sabem? Mas, a gente não pôde perder o foco. A gente quer querer, quer não. A gente vai para a frente. A vida vai para a frente. Nós, quer queremos, quer não. O dia após dia, a gente vai para a frente. A gente não volta para trás mais. Nunca. Por isso que eu digo É bom aproveitar tudo E todos. Porque não volta mais tempo para trás. Não volta. O que foi, já foi. Vives numa cultura Dedicada ao Entretinamento E à busca do prazer. E é verdade. O mundo está tão habituado A ter coisas para se entreter E ter só coisas de prazer Que não querem saber de mais nada. Nesse ambiente parece-te estranho Passares a vida a lutar. Lá está. Parece-te estranho A gente passar a vida A lutar contra as coisas. Se não tiveres cuidado Se não tiveres cuidado A lutar com alguma coisa A lutar com alguma coisa A gente diz E castigo E caramba Isto foi um erro Não sei o que Mas Não é um castigo Tente a ver Tenta ver a vida Afrante é que é preciso ter cuidado Para não cair Em certos prazeres Certos vícios E daí se torna numa bola de neve E depois para sair daí Então há que dar rei Sabe? Por isso é que Há muitas leis Muitas religiões Que dizem que Quem é assim casado Não é as mulheres Que são casadas E os homens que são casados Tem que ter muito cuidado Tem que saber Tem que saber tomar conta Um do outro Sabem? Porque Tentações aumentam E as pessoas Estão tanta carência Hoje em dia Que há tanto divórcio As pessoas Já não querem se importar Não querem trabalho Briguem Conhecem-se Briguem amanhã Já se separem Ou seja Não têm aquela força De vontade Para lutar contra Essas coisas Que a vida traz Sabem? Se a gente não tiver cuidado A pessoa descai E descambelha E separem-se E fiquem assim Sabem? Há uma geração Que tem Tem que se ter cuidado Até mesmo Com pessoas mais velhas A geração que está Eu não digo Que são jovens Mas O mundo que está vivendo agora Está tão pecaminoso Porque há tanta oferta Há tanta oferta Nas redes sociais De mulheres Que isto é uma coisa séria Sabem? Eu digo mulheres Porque é o que se vê mais Tanto no Facebook Como em qualquer rede social Que a pessoa Se não tomar conta De certas coisas O casamento já era Sabem? Porque os homens Tentem comparar as mulheres Com outras mulheres Que vêem Os homens Querem que certas mulheres Sejam como aquelas Que elas vêem E daí não dá certo A mulher que escolher A mulher Que tem que ter Sabem? É dali que se constrói Porque tem que dar valor À mulher que tem em casa Não sei se vocês sabem Mas em Provérbios 31 Tem a mulher virtuosa Que já vim a falar Até falei o outro dia Aqui há uns tempos Da mulher virtuosa O que é uma mulher virtuosa? A mulher sábia A mulher que edifica a casa E não a mulher tola Que destrói a casa Por exemplo Problemas Brigas Sempre vai haver No relacionamento Não quer dizer Que seja brigada Até Pancadaria Não é isso Mas vai haver Sempre desavenças Até porque O homem e a mulher Não são iguais Sabem? Cada um Em tu o seu gosto Eles gostam de salgado Eles gostam de doce Eles gostam De 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 Um tipo de peixe Eles gostam De um tipo de carne Sabem? Há sempre Coisas que Não é igual Ao outro E daí Tem que haver O encaixe E saber Estarem com o outro Sabem? E é preciso ter Muita confiança Hoje em dia Mais do que nunca Hoje em dia Mais do que nunca É preciso ter Muita Muita Confiança Com o parceiro Muita confiança Confiança Compreensão Diálogo Porque Porque as coisas Estão escancaradas Tão escancaradas Tão escancaradas Que o diabo Tenta Há tentações Lá está Tem que saber Tomar conto Um do outro Para que aquilo Vingue E vai à frente Por isso Temos que ter Muito cuidado Mas temos que ter Deus ali Deus tem que estar ali Para nos ajudar Que às vezes Também A paciência É porque A tapa Explode E Às vezes De tanto Explodir Às vezes Não há volta Porque às vezes Nós também Lá está No falarem Com outros Naqueles momentos De crise Às vezes Dizemos Conversas Que não queremos dizer Mas aí Já entra Uma plataforma Que é O diabo Para tentar E a gente Tão que ter Sempre com Deus Portanto A gente Tão que colocar Deus em tudo Sabem Por isso De aí Falar aqui Em carência É por isso Ter muito cuidado Com esta palavra Carência Sabem E agora Diz assim Levando-te A procurar A minha ajuda As dificuldades Da tua vida Tornam O lar Celestial Celestial Mais precioso E mais real Para ti Neste preciso momento Enquanto Sussurros O meu nome Com confiança Eu envolvo-te No meu amor Eterno Vamos então Aqui ver Eu escolhi aqui Uma coisa Para Ler para vocês Uma passagem Até aqui Deus muito bom Eu vou ler este De Isaías O Espírito Do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor Me ungeu Envieu-me Para levar A boa nova Aos que sofrem Para curar Os desesperados Para anunciar A libertação Aos exilados E a liberdade Aos prisioneiros Ou seja Jesus vem Para nos dar liberdade E libertar De certos martírios Da nossa vida De certos Pegadilhos De certos Pavios Que a gente Às vezes Deixa aquele pavio Ali Meio aceso Meio apagado Porque é assim Quando há Uma carência Entre o relacionamento É uma amizade A pessoa não pode Deixar a chama apagar A pessoa tem que ter A chama acesa Mas como eu estava a falar Aqui Da mulher virtuosa Que eu depois A gente percebe A mulher virtuosa A mulher sábia É a mulher que Arrima a casa Que coloca-se Sempre assim Ter comida a horas Os filhos Estão para a escola Ajudam os meus filhos Os filhos Ajudam-lhe em casa Sabem Está assim Mesmo Que há dias Que a gente Estão assim Mais embaixo Naqueles dias Das mulheres Não é Mas coloca aí Um carrapis Que eu digo Um carrapis Apanhe o cabelo Use um brinquedo Mesmo naqueles dias Mais triste Para te alegrares Porque eu acho Que é uma mulher Quando é assim Dona da sua casa Quanto está triste O astral da casa cai Não sei Não sei Mas eu acho Que é assim A mulher Acho que dá luz Numa casa A mulher tem que Estar Eu não digo Que esteja sempre Para cima Porque há momentos Também que a gente Fica doente Fica assim Fica só Mas eu acho Que numa casa Que tem filhos Do marido E da mulher Quando a mulher Mãe A mulher Do esposo Está embaixo O astral da casa Não é o mesmo As roupas Começam a acumular Porque não há paciência Porque ali há desavanças E as pessoas Vão logo Meio que Aquela pequenina Vingançazenha Não faço comida Não rimo a casa Não lavo nada Sabe E daí Se começa Numa rotina Assim Aí é que a casa Cai mesmo Sabe Uma casa Uma mulher Sábia Há uma mulher Que tem sempre A casa arrumadinha Mas o pobre Mas sempre A casa Diretinha As coisas No seu lugar Comida feita Porque aí Quando o marido Tem a desavança Com a mulher Que sai para o trabalho Chega à casa E vê Que está tudo Diretinho Olha aí Diz Sepá Para que é que eu fui falar Para que é que eu fui fazer isso Eu tenho uma mulher Em casa Chega à casa Muitas mulheres Dizem assim Eu não vou ser Tu escrava Eu não vou ser Tu empregada Eu não sei Tu empregada Se eu sou Me estás usando Lembrem-se Que eles Os maridos Também têm Que abrir os olhos Vocês têm Que ver O que têm Em casa Vocês têm Que agradecer Deus também Pela mulher Que tem em casa Sabe A mulher Sabe A mulher Que de alguma forma Pede ajuda Deus Para lhe dar força Porque a mulher Toma conta Dos filhos Toma conta Da comida Toma conta Da roupa Toma conta Da casa Toma conta De muitas coisas Sabe E a mulher Se deixa Ir abaixo Com os problemas A vida Muda Muda Começa a haver Aquelas desavenças De um pouco Ele para no outro Outro pouco Ele para no outro E porque eu estou Assim É por causa De dizer Que em vez De perder Tempo A fazerem Isso Edificam Passem Ajudadas Para que De alguma forma Eu não estou Errada Ele está Errada Mas é Já que eu Sei que não estou Errada Deve continuar A banhar A minha casa Porque a casa Não tem culpa A comida Não tem culpa A roupa Não é a roupa Que discute Não é nada Vocês gostem De ter um ambiente Limpém Então continuem A limpar A vossa casa Continuem A fazer aquela Comida cheirosa Quando se abre A porta do rio Vai aquele cheirem Ai isto é Casa de família Isto é casa Embora que o homem Tenha Queira Tenha A tentação De Enganar a mulher Ele vai se lembrar De quanto Chegou a casa E ter Tudo assim Por isso é que eu digo Não é preciso ser rica Não é preciso ter uma boa mesa Mas usem o vosso conforto Do que vocês têm Um prate Nem que seja rachado Ou seja como for Mas façam um prate De comida Mais bonito Façam Tenham um rame de flores Em cima da mesa Ou em cima de uma coisinha Aquele conforto Aquele conchego Isso é que cativa Isso é que faz com que a pessoa Se sinta confortável Dentro de casa Nem sempre O homem chega à casa E começa logo a falar Blá 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 Claro que Os homens Não são Os homens Têm a sua maneira De pensar Geralmente A mulher Pensa mais A mulher Talvez Não é Porque é a mulher Por exemplo Levei Aqui um exemplo Vai um filho Acampar Na escola Há escolhas Que durante o verão Por exemplo Os ATLs Fazem certos Acampamentos Às vezes Ou certos piquenicos Ou assim Chega o filho A casa Vai ao pé do pai E o pai diz assim Tu gostaste Gostei papá Muito bom Ainda bem A mesma criança Vá ao pé da mãe O que é que a mãe faz Põe-te frio Comaste tudo Tomaste banho Tiveis de cuidar Porque sabe A mulher É mais Detalhista A mulher É mais A gente Cronometra mais A gente São mais Analíticas Do que os homens Por isso Às vezes Há essas Desavanças Porque eles Não pensem Com tanto Com tanto Detalhe Como nós E a gente Tem A gente Pensa Que eles Tão que pensar Como a gente Mas não Eles Só captam Os momentos Que têm Por isso Às vezes Cheguem a casa Comecem a falar A mulher Começa a se alombrar De um dia ou dois Atrás Daquilo que ela não fez Ou da atenção Que não dê Que ela não dê E daí Já é mais um pezinho De guerra Para começar Sabe E isso A mulher Sábia O que é que faz A mulher Sábia Guarda no coração As mágoas Vai guardando Pede a Deus Para que haja Descernimento Um dia Da parte De ele ver O que ele Tem feito Que não tem Dado atenção Mesmo assim A mulher Continua a ter As coisas Diretas Dentro de casa Continua a arranjar Nem que seja Um cabelinho Apanhada Para sempre Uma blusinha Mais diretenha E ele Vai chegar A um ponto Que ele vai Pensar E vai dizer Eu tenho Tudo em casa Tenho Mulher Uma casa Cheirosa Uma casa Que tem Sempre as coisinhas Diretas Porquê É que eu Vou trair Sabe Há essas tentações Assim E há esses pensamentos Sabem Por isso É que às vezes A gente Perde uma família A gente Perde Uma casa A gente Perde uma vida De um casamento Já dá muito tempo Ou até pouco tempo Por causa De detalhes Que nem é Detalhes Que deveria Ser levados Para ali Percebem Por isso Lembrem-se sempre Minhas amigas Que nós Temos a sorte De ter a palavra De Deus E nós Temos a sorte Também De ser Mulheres Sábias Mulheres Virtuosas Sabem Por isso Olhem para si Têm Orgulho De serem As mulheres Que são Façam as coisas Com amor Com carinho E que se fossem Façam para os vossos filhos Portanto Matam-lhe filhos Amam-me para vocês Sintam-se bonitas Gostem de se ver Porque uma pessoa Quando está bem Quando olha bem para si E dá valor Sabe a pessoa que é É ser uma pessoa Que Gosto de fazer as coisinhas Nem que seja Assim Um copo Só tenho dois copos Não faz mal Mas É ser o que vale É ser uma pessoa Determinada É ser uma pessoa Imelde É ser uma pessoa Que não ande Assim Não ser Pessoa de andar em cafés Discotecas Sabe Não ser uma pessoa Que deixa a minha família Para trás E ver Só para ali Percebem É ser o que é Que eu sou Portanto A pessoa tem que ter Orgulho de si própria Quando a pessoa Pegada a valor A si Daquilo que é Ou da mulher Que já foi Porquê que eu não sou Já a mulher Que eu fui Não Eu sou Eu não me vejo Perder a mãe Se é Ser o que sou Quando Começas a ter Essa confiança Em ti De saberes A mulher Que tu és Verás Que muita gente Vai dar valor Depois Porque é assim Nós temos Que dar valor Aquilo que somos Está bom Minhas amigas Eu espero Ter ajudado vocês Aqui através Da palavra Do Senhor Que a gente sabe Que Jesus É o caminho A vida Jesus ajuda-nos A vida não é fácil A vida é muito É Há uma estrada Que nós não sabemos O caminho Por isso Minhas amigas Andem sempre Com a chama acesa A gente vai na estrada A gente não pode ir sim Deus Porque Deus É a nossa luz Não é Deus está que estar Na frente Para ir Iluminando o caminho Para a gente E atrás É assim mesmo Portanto Minhas amigas Fiquem por aí Que depois Eu mostro Mais alguma coisa Está bom?